Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha onde eu tô, Parque Paraíba 3, pois é galera, olha onde eu tô aqui, fazer que nem minha amiga Sandy Fã, galera, Sandy Fã na área, Sandy, dona Sandra, é uma cliente minha muito querida, olha uma homenagem que eu tô fazendo aqui a ela, pessoal, espero que vocês estejam bem, né, aqui muito sol em João Pessoa, mais um dia aí chegando, olha como tá bonito aqui, e eu tô no Parque Paraíba 3, recém-inaugurado, já tão fazendo 4, viu, tão fazendo 4, pra esse prédio aqui, que é o Namã Parque, né, que é em frente ao parque, né, o Namã Parque, em frente ao Parque Paraíba 3, né, olha que legal, tão gostando aí do meu visual, deixa eu falar primeiro sobre a série da Copa, né, a gente tô fazendo a série da Copa do Mundo aqui, falar do Grupo E, Grupo E, o grupo da Alemanha, Alemanha, Espanha, esse Grupo E, gente, o pessoal me pergunta às vezes, porque como eu sou jornalista, eu escrevo muito artigos de esporte, e escrevia muito principalmente sobre futebol, né, o Grupo E, sem dúvida nenhuma, a Alemanha e Espanha são muito superiores aos outros times do grupo, né, a Alemanha tá renovada, mudou de técnica, então fez uma péssima Copa em 2018, que era normal, vinha do título, então dá aquela ressaca e tal, e a Espanha também, treinada pelo Luiz Henrique, uma geração nova, destaquei da Alemanha o time Werner, e da Espanha, eu gosto muito do Morata, né, que é o artilheiro inato, né, eu não acredito que o Japão e as outras seleções do grupo venham a surpreender a Alemanha, não, agora o Japão não tem um time ruim, o time do Japão é um time ajeitadinho, tem o Endo, né, que é o grande destaque desse time, mas, e aí, meu amigo, tudo bom? Aqui do lado a gente tem outra obra, que eu também vou filmar nos próximos dias, eu vou dar uma filmada aí, aí, é, tem o Japão nesse grupo, e não acredito que vai ter muita surpresa não, acho que aí vai dar a Alemanha e Espanha, sem dúvida nenhuma, além do Japão a gente tem a Costa Rica, né, a Costa Rica do goleiro Keylor Navas, então você tem duas seleções, a Alemanha e a Espanha é muito superior, e duas que estão ali, não é que sejam inferior, muito fracas, são nível mediano, mas que eu não sei se vão ter força para conseguir chegar em Alemanha e Espanha não, então vamos falar aqui do Namã Parque, a gente está chegando nele aqui, aqui a gente tem apartamento de 2 quartos por R$ 285, tem apartamento de 3 quartos por R$ 345, só tem 3 unidades, ele está quase todo vendido, e tem também um térreo, não tem nem como eu esquecer os preços, porque às vezes a gente vai correndo, gravando e a gente acaba esquecendo, porque olha aqui a tabela dele, agora eu quero ver quem vai me mandar zap, eu quero a tabela, olha a tabela aqui, já tira um print, R$ 450 mil térreo, R$ 345, o de 3 quartos, tem até a metragem, R$ 285, o de 2 quartos, o resto está todo vendido, e quem é que não quer morar em frente ao parque, até eu queria, mas não consegui ainda, você tem que comprar apartamento para poder conseguir, boa tarde, o Nascente Norte aqui está aberto, pronto, o rapaz abriu aqui para a gente, vamos filmar aqui, agora aqui realmente é um palácio, você morar aqui nesse Nascente Norte, para quem tem criança, para quem tem cachorro, realmente tem espaço, quem quiser me adotar também, eu estou brincando com isso, mas olha aqui, um dos quartos, o segundo quarto, é um senhor térreo, o acabamento dele é espetacular, o banheiro social, e o terceiro quarto, olha a qualidade das portas, e as obras dele são rápidas, olha a área essa do térreo, R$ 400 e pouco, não foi? Já esqueci do preço, mas também, olha a área, praticamente você está em uma casa, praticamente você está em uma casa, olha isso, bota uma piscina aqui de plástico, já pensou? Fica aqui tomando banho, ainda deixa os vizinhos doidos, estou brincando pessoal, então, bem legal isso aqui, vamos mostrar o do primeiro andar, são três por andar, certo? Os que estão disponíveis, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem, é um de três quartos, e um de dois quartos, só tem eles, e assim, a qualidade de vida, você morar de frente ao parque, hoje a gente vive num mundo tão violento, eu fico com pena das nossas crianças, porque não tem mais aquilo de antigamente, a gente brincar na rua, então o fato de você morar em frente ao parque, você vai, não vou nem mostrar esse, para não dar o gostinho, porque esse está vendido, aqui é o de dois quartos, a cozinha, com a janela de circulação, certo? A varanda, tem um prédio de frente, mas não tem apartamento de frente para cá, então você tem sua privacidade, e tem um bom recuo, já tem até uma cerca elétrica, dá para ver a rua ainda, eu particularmente gosto muito desse prédio, ah, Eladio, o preço dele é um pouquinho acima dos outros, é, mas tem que ver a questão do acabamento, o acabamento dele também é melhor, são materiais que você não vai ter dor de cabeça tão cedo, olha o banheiro social, e aqui, é a suíte, certo? Esse é o de dois quartos, 285 mil, e o de 345, é o de três, que é aquele dali, olha o de três, como é grande, cozinha, área de serviço, opa, boa tarde, famoso do dia, vamos lembrar da Lívia Andrade, Lívia Andrade, que é uma mulher apaixonante, uma mulher linda, maravilhosa, Lívia Andrade, gente, eu tô brincando, mas eu conheci a Lívia Andrade, nos bastidores de algum programa desse aí, que eu gravei, né, e ela sempre foi muito simpática, né, muito cortês, e aqui é o primeiro quarto, viu gente, e quero mandar aí um beijo pra ela também, muito bacana, agora tá seguindo novos caminhos aí, né, na Globo, né, mas fez um bom papel ali, o Silvio gosta muito dela, né, e há muito boato, especulação, essa aqui é a suíte, pessoal, da questão da Lívia Andrade, mas ela saiu por conta do valor mesmo, né, aqui o banheiro social e o terceiro quarto, ela saiu por conta do valor mesmo, que ela teve uma projeção nacional muito grande, é normal, né, dar um aumento de salário, teve o aumento, mas acabou que ela queria um pouco mais, o Silvio não poderia pagar, e ela saiu sem confusão do SBT, né, foi uma coisa bem natural, porque ela é uma pessoa bem de boa, então um beijão pra Lívia Andrade aí, sempre me atendeu com muita simpatia, viu, então pessoal, esse é o de três quartos, não tem varanda, ele colocou um janelão, mas você pode improvisar uma varanda ali, fazer uma coisa bacana, né, então a dica do dia hoje é essa, né, o Namã Park, e vamos mostrar aqui só a vista, né, do parque, mas esse daqui já tá vendido, viu pessoal, é só pra vocês ficarem com aquele gostinho, né, e do lado dele tem o Rurro, o Rurro, H-U-R, o nome do prédio, é esse daqui, é um de alto padrão, vocês podem me pedir a tabela também que eu mando, ó, o Parque Paraíba 3, se a melhor localização do Bessa é essa, essas dos parques, e a praia aqui tá uns 600 metros, então pessoal, que Deus abençoe a todos, né, aquele que trabalha, né, o trabalho dignifica o homem, aquele que tem fé, a fé nos traz nove, né, diariamente, sem fé e sem esperança, nós não somos nada, né, então temos que sempre manter a fé, a esperança, e sempre não esquecendo de ajudar o próximo, não podemos esquecer do próximo, porque o sangue que corre aqui, é o sangue que corre em você, valeu, tchau a todos, e se cuidem. Tchau.